E aí galera, beleza? Vamos continuar a nossa busca por artefatos antigos, antiteluvianos aqui. Vamos fazer essa missão de rebook. E a gente vai atrás de um esquemático dessa porra aí. Vamos mudar aqui os itens da Fer. Vamos colocar uma metralhadora nela. A metralhadora é muito melhor do que essa arma aqui. Vamos ver os outros personagens, o que eu preciso mudar. O Prophet vai... Eu vou tirar na moral. Eu vou colocar uma sniper... Eu vou voltar com a sniper laser com ele. Ela parece ser bem melhor do que essa sniper que eu tava usando, cara. Sinceramente. Bora. O Teuzinho vai continuar com os mesmos itens. Não tem por que trocar os itens dele. Ele tem boom blast, então tem que ter granada. Se eu trocar ele vai ficar merda. Uma granada pro japonês idiota, pra ele não errar as coisas. A feminista tóxica. Eu vou estar trocando a arma dela. Por um facão. Feminista agora é cearense. Ela tem uma peixeira. E eu acho que eu vou tirar essa pistola aqui, sinceramente. Essa porra não acerta nada. Ou é a feminista que erra? Agora eu tô em dúvida. Acho que eu vou deixar. Deixa do jeito que tá. Não vou ficar trocando nada, não. Com os demais personagens, eu acho que eu vou com os mesmos itens sempre. Na verdade, eu vou trocar os itens do Jacob. Colocar um item normal mesmo. Pra ele ficar com mais armadura. Vambora. Vambora. Aí, chegamos. Essa missão tem cara de que é... Meu Deus do céu. Já tem uma siren logo aqui. Cara, o que eu faço? Já tem uma siren logo aqui, galera. Olha isso. Aqui é um pequeno trick que eu sei. Cara, eu vou meter bomba nela. A siren, pra quem não sabe, é a prioridade no jogo. É um dos inimigos mais chatos do jogo. Ela dá mais de control. Ela é bem nojenta. Vamos ver se eu liberei a visão. Ah, liberei a visão agora. Vamos buffar com isso aqui. Vamos buffar com o Market for Death, que é o aumento do dano que a gente dá nela. Vamos dar tiro no torso. Bom, agora ela tá marcada. Ela vai tomar mais dano. Vamos dar Overwatch lá dentro. Fechei, tá fudido. Five by five. Tá, vamos continuar atirando aqui. Beleza, não tem mais cobertura nenhuma lá pra ela. Será? Vamos de novo. Boa, machucamos o torso dela. O torso dela... Putz. O ponto fraco dela melhora é a cabeça. Porque ela não vai ficar mais... Dando mais de control no grupo. Acho que aqui é um bom ângulo pra acertar ela. É, aqui é um bom ângulo mesmo. Nossa, vou dar no mesmo lugar. Caramba. Sério que ela não morreu? Sério, jogo. Porra, jogo. Vou vir pra esse lado aqui. Eu estou no movimento. Acabamos com ela num turno só, mano. Melhor coisa que a gente fez. Se essa escrota ficasse viva... Ela ia ficar dando mais de control no grupo. O grupo ia... O D&D. Vai, jogo. Ó, vai cuspir ácido. É um filho da puta. Vai cuspir. Ah não, ele andou duas vezes. Ah, vai morrer no próximo turno. Vai tomar a metralhadora no rabo, vai morrer. Nossa. Boa, acertou a cabeça. O que é isso? O que é isso? Vou nem perder meu tempo com esses bichos aqui. Vou sniper esse otário aqui. Torço. Pronto. Já não vai se regenerar mais. Deixa eu ver aqui. Bracinho, será? Errei um pouco. Estou pronta. Tomando o atalho. Vou só metralhar. Vá, Jacob. Mata aqui. Sério? Sério? Não pode esperar. Boa. Que bosta, mano. Fiquei errando o tiro. Vamos pegar o loot dele depois. Ou a gente pega agora. Um Assault Rifle do New Jericho. Uma piranha. Caramba. Ah. Mesmo dano que o meu. A R51. Ah, a dele penetra a armadura. Beleza. Tá, eu vou tacar a granada naquele bicho ali. O caminho é pra lá, então por que não? Nossa, a granada caiu erradão, mano. Com a granada caiu erradona. Ela era pra ter caído atrás. Dado dano no bicho. Caiu erradão. Bora. Eu vou invadir esse lugar aqui, mano. Pra pegar as paradas. Próximo turno eu pego o arquivo da missão ali. Ah, quem estiver assistindo esse vídeo, eu vou estar postando uns long plays às dez da noite, tá? Boas horas. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. Nossa. Engraçado que o inimigo sempre acerta, né? Tiro. Parece que é o mesmo jogo quando os aliens estão atirando na gente. Beleza. Esse aí é venenoso. Esse aí vai andar porque ele não ataca de longe. Pega o objetivo da missão aqui. Agora evacua com todo mundo. Tudo que eu preciso é um tiro claro. Você nunca vai acertar esse tiro. Eu consigo bater no bichinho? Esse bicho é venenoso? Ou é ácido? Ou é ácido? Venenoso? Target in sight. Quanto de armadura ele tem? Pouquíssimo. Vai tomar. Ready? Cara, eu preciso matar esse bicho aqui que tá com a feminista, senão ele ataca ela. Não há tempo para perder. Ou a gente deixa atacar e foda-se. Deixa atacar e foda-se. Vou arrancar o braço daqui. Errei todos os tiros. Só um pouco. Caralho! Todos os tiros! Moving out. Cara! Porra, japonês! Porra, japonês idiota! Enemio. O metralhal... O metralhal... A cabeça dele, né? Enemio acertado. Melhor parte do corpo para acertar. O problema é que agora ele tem o... Eu estou pronto. Apenas. Acertar a perna dele, vai. Target down. Porra, morreu. Eu esqueço que eu dou muito dano com esse personagem aqui. Agora lá. Eu não posso errar esse bicho, mano. Acquiringar o target. Não erra, desgraçado. Não erra. Eu acho que ele vai morrer. Vamos lá. Ele tem 60 de sangramento e está com... Está com 30 e pouco de vida? 36 de vida. Vai morrer. Caramba, tem um monte de bicho lá. Tá, seguinte. Eu vou me mover para cá, mano. Para frente. É o jeito. Desse jeito eu faço eles atacarem o teuzinho. Não! Explodiu, soltou veneno na feminista. Ela é tóxica, né? Meu Deus do céu. Eles vão matar a feminista tóxica. Eles vão matar ela. Ah, não. Filho da puta. Machuca o meu braço, não. Não! Não! Ela não morreu. Eu não sei como. Cara, que mulher de sorte. Não sei como ela não morreu. Vou deixar ela escondida aqui. Porque como extrair agora, fica escondida. Não sei se eu explodo esses dois aqui. Só vamos. Vai pegar na árvore. Mano, vai pegar na árvore. Fica olhando. Pegou na árvore. Cara, esse jogo tem problema. Esse jogo... Esse jogo... Não é possível. Esse jogo não gosta de árvore, cara. Esse jogo não curte a natureza, não. Esse bicho aqui com a metralhadora aqui. Puta merda. Como é que enfrentam uma porra dessa? Vou ver um negócio aqui. Pronto para engajar. Posso atirar aqui, posso atirar lá, posso atirar aqui. Ficou. Preparando para atirar. Meu Deus. Caralho. Cada vez que esse sniper erra um tiro, me dá um aperto no peito. Mais um. Boa. Pelo amor de Deus, não erro tiros. Coloca-se. Parando para atirar. Posso atirar. Posso atirar. O máximo dele Tentar acertar o máximo Do bicho com um tiro na cara É sério que não tem como vir pra cá Podia dar mais control nele Mas acho que não seria Vou pensar aqui Ah, pra cá pra frente seria bom Metralhar ele Vou matar ele com a metralhadura Tomara que eu mate ele Tomara Tomar, maluco Tomar vai morrer Agora a gente avança pra cima Só que a gente avança Pra cá Pro meio É o final da missão Se eu tentasse capturar esse bicho Vou tentar capturar esse bicho Vou tentar capturar ele O bicho ali entrou em pânico Olha só Vou pensar aqui Só tem o Jacob pra jogar Como esse bicho tá em pânico Eu vou ajudar Eu não tenho nem como ajudar Mano Sinceramente Vou vir pra cá Vou vir reto pra cá O que é que ele usou ali, mano Nossa, ele recuperou tudo Braço, perna Ele se regenerou inteiro Ah, não Que isso Mindfrag Mindfrag, galera Tudo que não podia ter na missão Tem aqui Aqui me pariu Aí é foda, mano Não vai dar pra capturar ninguém Não vai dar pra capturar ninguém Não vai dar pra capturar ninguém Agora resta para o riquidinho Beleza Parece que a gente Fez o que devia ser feito aqui Vamos ver o sniper Bem pra cá Pro meio Próximo turno Pra ele ter visão de todo mundo É foda, mano Pra cá Jogar Jogar uma bomba ali Beleza Desabilitamos o braço dele Tem algum bicho aqui, cara É um bichinho de ácido É um mirmirão de ácido Será que eu consigo capturar ele? Pronto para o fogo Se ninguém ferrar o rolê da gente Se não aparecer um Mindfrag Ele não consigo capturar esse bicho Meu Deus do céu Não quebrou a asa Cara, a mira do Jacob é horrível, mano Tem alguma coisa errada com esse personagem Ele parece que não tomou sustagem em Kids Alguma coisa aconteceu com ele Não come carne Alguma coisa aconteceu com esse personagem Tá cuspiácido, quer ver? Ah, não cuspiu nada, não Tá batendo o Jacob Tá cuspiácido, tá batendo Nossa Caralho Matou Matou o cara Velho O que é isso? Desde quando Um bicho desse é tão forte? Caralho Eu vou fazer questão De capturar esse bicho Levar ele pra base E torturá-lo Torturá-lo Vou fazer questão, mano Fazer questão De capturar esse bicho Torturá-lo Arrancar cada asinha desse bicho E torturá-lo pra sempre Enfim Enfim Cara, como é que pode, mano? O cara, tipo O cara full HP O bicho deu vários ataques Até matar Isso não faz sentido O jogo Vou buffar ela Ela vai capturar esse bicho Paralizou GG Agora é só manter o bicho paralisado E extrair A gente captura ele Eu vou fazer questão, galera Questão De capturar esse bicho Torturá-lo Coloca essas armas aqui Cara Até agora não entra na minha cabeça O bicho atacou o Jacob Quatro vezes Até matar ele Matou Vai tomar paralisia E vai se fuder Esse bicho Beleza Você Eu já volto pra extrair logo Que pariu, mano Não faz sentido nenhum, mano Não faz sentido nenhum Olha isso, cara Olha isso aqui, cara O cara morreu, velho Pariu, velho Vambora Agora eu vou ter que equipar Outro cara Vou levar as coisas dele embora Dá mais um Você vai ficar aqui paralisado Pra sempre, nojento Faço questão De te levar a base De te torturar Tá Adeus Adeus, Jacob Adeus, Jacob Caramba, mano Nível 7 Morreu por um Visorinho, cara O que que pode Aê Beleza, mano A gente terminou a missão E ganhou uma missão Chamada The Scorpion Que pariu Vamos ter que recrutar Mais um carinha novo Vamos vir aqui em personnel Olha lá Memorial Olha o Jacob Tadinho do Jacob, mano Missão pra caralho Morreu Puta que pariu A gente tem que ver um personagem Pra recrutar aqui, mano Preferência alguém que use escopeta Vamos ver quem tem aqui Tatenoyusha 2 Acho que essa Tatenoyusha 2 É a que eu queria que usasse escopeta Deixa eu ver Ela tem Shotgun Proficience Por que que eu não posso equipar nela Uma shotgun Ah, ela é heavy Eu preciso que ela tenha Treinamento de assalto Ah, é Agora eu posso equipar Shotgun nela Deixa eu voltar aqui Agora sim, galera Equipamento Uma escopeta Como ela é Tatenoyusha A herói do escudo Ela vai com o escudo Vou equipar Sinedrion nela Pra ela ir lá na frente O que mais eu posso pôr Nessa personagem aqui Médico 3G, mano Dash é bom Return Fire é bom War Cry é uma merda Ela tem proficiência com heavy Mas eu não vou usar, não Bom, esse é o personagem Que a gente vai usar daqui pra frente Vou equipar uma shotgun nela Deixa eu só ver uma parada aqui Burst Shotgun dos iconoclastas Parece que é um pouquinho melhor É, eu vou usar a deles A dos iconoclastas É um pouquinho melhor Não vou usar a shotgun deles Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano A missão era pra ter sido fácil A gente perdeu um Jacob Tomar no rabo Deixa eu ver se a gente tem aqui Containment Caraca, a gente só tem O Artron A gente não capturou o vermezinho Aí é foda, mano Foi em vão a missão, galera Valeu Beleza, então Falou E aí E aí E aí